Música Fico feliz por fazer essa pole no primeiro evento, como eu falei agora o evento está fantástico, está sensacional a estrutura, tudo que fizeram, a pista é legal, é divertida de guiar, então eu estou muito feliz, a gente vem sempre largando bem, brigando, mas graças a Deus a gente está sempre com um peso de sucesso e por isso é sempre muito difícil brigar pela pole, dessa vez a gente tinha só 15 quilos, só não, mas são 15 quilos, e foi muito legal, a classificação foi uma loucura ali, ninguém queria puxar ninguém, de dentro do carro estava tenso ali assim, saber que horas eu vou, que horas eu não vou, não quero puxar, ninguém me puxa, estou muito feliz, muito satisfeito com o trabalho que a equipe fez, agora é descansar um pouquinho e pensar na corrida, que é legal fazer a pole, mas quem vai ficar marcado é quem vai ganhar amanhã. E aí